salve salve amigos do canal de sonho e jovens gafanhotos sejam bem-vindos novamente fazendo vídeo log é a tempo que eu não fazia um vídeo log e hoje eu resolvi voltar mais ou menos um mês está fazendo muitos vídeos é para o canal e eu não tava é com o tempo de fazer vídeo log mas é triste aí vamos falar um pouco é três não nesse vídeo esse vídeo é de um assunto que vale a pena discutir e levanta muitas bandeiras entre o certo e o errado entre a formação da opinião no mundo dos games e dentre outros bom não não vamos entrar na questão sem tomar partido apenas emitindo uma opinião que a gente tem o que aconteceu foi o seguinte gás vamos aos fatos é em uma análise feita pelo canal do zangado que hoje é talvez o maior youtuber gamer do brasil e eu respeito e já vi diversas análises dele muito boa sinal talvez hoje o melhor youtuber no modo análise ele fez uma análise de um jogo do ps4 lançado recentemente foi uma charter de 4 e um outro canal que é já é um meio fanboy do do xbox é notou algumas coisas certo na análise primeira coisa foi sobre a jogabilidade do game sobre a dificuldade do game e assim por diante nesse ponto obviamente eu vou mostrar aí no vocês vão ver no vídeos algum ano alguns trechos do dessa análise feita pelo xbox mil graus mil graus sei que exatamente não sei é bom que ele fala é o seguinte que o zangado que me que a opinião influencia muitos jogadores é em alguns momentos a análise dele superficial até aí eu concordo realmente ele apesar de ter uma profundidade na análise ele estuda ele consegue fazer um roteiro bastante interessante é algumas coisas sempre deixa a desejar isso eu já tinha percebido mas o que ele percebeu ainda foi o seguinte é em uma das análises ele fala o mil graus constatou que ele fala sobre os puzzles do uncharted que realmente não são puzzles difíceis mas também não são puzzles infantis como cita o próprio mil graus e aí eu discordo parece ser apenas uma perseguição ao zangado que hoje sem dúvida é o maior youtuber gamer do brasil bom mas o que chama atenção e isso deve ser levar de consideração pessoal e aí eu não tenho como refutar um fato é que o mil graus o xbox mil graus é um jogador seja ele ele joga o game com um agente aqui então independente se o canal vai crescer ou se eu tenho que colocar vídeos todos os dias diariamente fazer tudo a gente gosta de se divertir porque somos gamers ponto e o que é bastante engraçado foi que ele entrou na tag do zangado pegando a sua batom técnico batom técnico da 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 blizzard não esquece pegando a tag da da psn da peça histórica e conseguiu ver a quantidade de troféus que o zangado possui ea imersão que ele tem dentro do jogo só falando sobre uncharted não não vi não entrei na na game na na psn dele mas sobre o uncharted realmente foi bastante pelo menos feio certo foi feito para ele porque não que seja nenhum demérito zerar um game no na dificuldade mais simples no ver porém para se fazer uma análise nessas condições realmente é quase uma enganação quem tá assistindo certo não tô dizendo que ele faz isso sempre de maneira nenhuma mais nesse em especial falar sobre o uncharted zerar no modo mais simples do jogo e o porra foi foi complicado assim eu não tenho um eu fiquei eu como um usuário do canal fiquei decepcionado porque as análises dele são excelentes certo então me decepcionou bastante ver que aquela pessoa que fala sobre game ela não é um gamer ou não tem um cacife para falar sobre isso certo obviamente os troféus não indicam que o cara é um expert fica que ele simplesmente jogou bastante mas assim para se falar sobre gráficos sobre som sobre o básico técnico do game você não precisa jogar morro do rádio mas falar sobre a imersão do jogo sobre a dificuldade você precisa ter jogado não no rádio precisa ter jogado no modo normal que é o modo padrão de jogo então isso não foi feito um uncharted como eu disse não quer dizer que não foi feito em nenhum outras análises só que isso isso levanta uma bandeira bastante interessante ele é um influenciador de da maioria dos jogadores de playstation e essa análise que é feita quando você não tem capacidade para fazer ou ou não é que não tenha capacidade eu quero me expressar diferente é que você não tem capacidade que você não não imergiu que você não tem capacidade 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 e a comunidade é um canal que tem mais de 3 milhões acredito eu de assinantes e não e assim é não foi legal foi bastante complicado eu realmente não fiquei chateado com a constatação de que uma das referências minhas a quando eu quero comprar ou ver algum jogo eu eu sempre utilizava o canal do zangado fala utilizava vou continuar utilizando porque ele é um excelente eu tenho é com ele como referência mas eu gostaria que ele respondesse porque ele utiliza essas técnicas certo acredito que para se falar de game tem que se jogar começar games ponto análise é muito complexa e complicada não é qualquer um ninguém fala de engenharia sem ser um engenheiro experto ninguém faz já faz cirurgia sem ser um médico cirurgião capacitado porque ninguém tem que ser uma pessoa que não tenha uma vivência certo então é eu gostaria de lançar uma campanha aqui para que todos mostrassem a sua é seus troféus quando os games que você tem quanto você jogou platinou zerou é eu não jogo xbox não tem um xbox tem só playstation é desde tudo uma tenho todos aqui jogo muito jogo pc não não joga que gosta não sei qual é ou se existe algum método de avaliar jogadores de xbox mas o playstation sim tem e eu acho que passaria maior credibilidade para a comunidade é bom espero que que realmente a gente tenha é uma nova era que isso aí esperte a cabeça das pessoas que elas não sejam haters para achar que todo mundo tá criticando mas é uma crítica positiva e construtiva que o canal mil graus fez ao maior youtuber do brasil no modo de game e isso é tem que se levar em consideração não pode deixar passar em branco então gás é vou começar a fazer algumas análises trazer para vocês mostrar algumas coisas sobre organização de games vou eu vou começar a fazer mais vídeo logo esse vídeo logo aqui foi é direcionado a essa pequena treta que aconteceu a minha opinião é clara ainda respeito sou usuário gosto do canal não sou fanboy da sony apesar de só ter consoles da sony mas concordo em que para se fazer uma análise precisa de uma imersão só para você ter uma idéia aqui no canal eu particularmente não faço análise porque eu acredito que a análise precisa ser feita com cuidado é o máximo de análise que eu faço é a nossa sessão de conhecendo o game em quatro vídeos onde eu mostro games que não entraram no detonado aqui detonado faço doando destrinchada no game mostrando troféus mais complicados mostrando gameplay puzzles e assim por diante easter eggs eu faço um apanhado geral tento dissecar o game então esse é o objetivo do canal quando faço essa análise em quatro jogos não é uma análise é o tanto é que não faço análise completa do jogo dou apenas uma pequena opinião minha é mostrando início o meio e o fim do jogo basicamente nem todos os jogos que o jogo entra no canal porque simplesmente porque não é foco não é foco eu não tenho interesse em correr atrás de conteúdos e conteúdos aprofundados do game então não entra no canal como eu gosto então se eu não gostar não entra mas eu posso trazer uma pequena análise e mostrar minha opinião certo então fazer uma análise tem que jogar não tem o que fazer é espero que vocês reflitam e verifiquem realmente cobrem cobrem se esses joga esses caras jogam porque é pra falar de game precisa conhecer não é apenas se divertir certo é algo a mais é um respeito com a comunidade então respeito extremamente importante e jogando easy foi no mínimo uma pequena falta de respeito que eu acredito que não vai acontecer mas mas vamos cobrar vamos cobrar grande abraço fiquem com deus até o próximo vídeo valeu gays tchau então gays isso é o que temos para hoje porém antes de sair não esquece de dar um pulinho na nossa nova comunidade da steam onde deixaremos várias novidades e links para os próximos jogos que trabalharemos e jogaremos online com a comunidade não esqueça de participar deixar seu nick e jogar com a gente hein Tchau 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 Yeah, he found a six-shooter gun In his dad's closet Hid in a box of fun things And I don't even know what But he's coming for you Yeah, he's coming for you